E agora o meu recado é pra você que mora em Presidente Prudente, o comércio da cidade, né? No comércio da cidade, segundo dados, mais de 4 mil consumidores fizeram dívidas esse ano e não pagaram, viu gente? Pra quem quiser começar o ano de 2019 no azul com o nome limpo, essa é a última semana da campanha da Associação Comercial pra acertar de vez as contas. Vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato. Nakato, bom dia, boa tarde pra você, na verdade. Diz pra gente, tem muita gente com conta atrasada por aí? Pois é, Jéssica, boa tarde a você, boa tarde a todos. Tem sim, viu? Como você disse, né, mais de 4 mil pessoas fizeram dívida no comércio de Presidente Prudente, de acordo com a Associação Comercial, aí não pagaram, viu? O movimento tá bastante grande, inclusive aqui no comércio, eu visitei também a sede da Associação Comercial. Agora, como é horário do almoço aí, o pessoal dá uma reduzida no movimento, mas já já deve, tende a aumentar esse movimento, viu? Levando em consideração os valores devidos, olha só, chegam a 3 milhões de reais só este ano de 2018. A intenção da campanha para a quitação de dívidas é promover a sustentabilidade do crédito. E o comércio tá apostando aí no pagamento do 13º salário para aliviar esse saldo e fazer com que o consumidor, né, que esteja negativado consiga acesso ao crédito novamente. A campanha funciona da seguinte forma, os devedores devem ir até a sede da Associação Comercial, onde receberão um cupom que dará condições aí especiais de negociação com os credores. Um detalhe, cada lojista define como serão as formas de negociação e, nesse caso, a Associação Comercial não interfere. Ainda, de acordo com a ACIP, estão sendo atendidas cerca aí, em média, 200 pessoas por dia, né, e essa quantidade, ela pode dobrar no sábado, viu? Agora, olha só, essa semana ainda o atendimento está estendido, né, das 8h15 da manhã até às 10h da noite, na sede da Associação Comercial aqui em Presidente Prudente, que é na rua Siqueira Campos, 602. Jéssica. Dica muito bacana, vamos começar o ano de forma diferente, né, Nakata? Obrigada pelas informações e bom trabalho pra você.